salve salve tropinha e rapaziada do canal ronival do clear trova como é cês tão é isso mesmo no título do vídeo que você viu tropa eu vou estar ensinando como ter trava zap pra você tá travando seu amigo no whatsapp que tá te enjoando que tá te xingando amigo não tropa porque amigo não faz isso fica te xingando no whatsapp fazendo essas coisas tá ligado aí eu vou estar te ensinando como ter de trava zap para você talvez querer travar esse cara mas para você ter tropa trava você primeiro vai tá vindo na play story tá instalando esse aplicativo e esse daqui ó que tá cacetinha esse daqui aí como já tá instalado se só tá instalado aí pode instalado o que é isso que eu vou estar aqui O que é isso? 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 O que é isso?